Pessoal, hoje eu vou fazer uma nova receita, que é o bolinho de chuva. Vamos ir lá pra receita. Vamos quebrar dois ovos. Vamos colocar uma essência de maunilha. Pra tirar o cheiro do ovo. Aí a gente vai mexer. A gente vai bater o salvo com a receita. Vai ficar desse jeito, um jeito líquido. A gente vai colocar uma boa quantidade de farinha de trigo. Aqui na nossa receita. Vai ficar nessa quantidade. Vamos colocar uma colher de açúcar. Algumas colheres de açúcar. E vamos colocar um pouco de leite. Vamos mexer. Vai ficar desse jeito. Agora vamos pôr um pouco de fermento. Dessa vez eu não errei. Mexa bem. Mexa bem. A gente vai ligar a panela e acende o fogo. E põe óleo dentro da panela. Assim. Vou colocar mais óleo nessa panela. Não é o suficiente ainda. Coloca uma boa quantidade de óleo. Óleo limpo. Deixa esquentar bem para fritar. Tapoar bem grande o pote para colocar no seu bolinho de chuva. Pegue um prato e põe em guardanapo. Ou com a toalha. Faça pequenas quantidades de bolinhas. Descorrido. Agora é só fritar. De frita a gente vai colocar os bolinhos de chuva no prato. Pessoal até a próxima receita. E bom apetite. 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 E bom apetite.